Coroado em 2015, o Geoparque Terras de Cavaleiros é o último dos parques portugueses a juntar-se à lista da Unesco. São apenas quatro. Desfila uma cadeia de serras que parecem não ter fim, resultado de um embate de massas que lhe valeu o nome de umbigo do mundo. Começamos pela conhecida albufeira do Azibo. O Geoparque, para além da albufeira do Azibo, que estamos em plena também, a Rede Natura 2000, temos 750 km² de maravilhas. Portanto, as maravilhas podem passar pela natureza, que estamos a ver e é toda ela diversificada, mas toda ela bonita no seu todo. Podemos ver os geocítios, mais já do caráter geológico e o que nos levou a ser o Geoparque Mundial da Unesco, porque temos uma geologia única, diferenciadora. Com a ajuda de fundos comunitários, o Geoparque levou finalmente avante um projeto há muito idealizado. A valorização do património natural e geológico, por forma a atrair mais pessoas para este território de baixa densidade. Para nós era muito importante homologar os 24 percursos pedestres que temos espalhados por todo o território geoparque Terras de Cavaleiros. Eles existiam, estavam marcados, já tinham a sinalética inicial, já tinham alguns anos, mas não eram seguros neste momento. Portanto, era necessário partir para a homologação. A homologação pela Federação Portuguesa, para serem homologados, tem que ter uma sinalética visível, tem que estar bem visível. Nós mudamos radicalmente a sinalética. Estamos ainda em fase de conclusão na limpeza de todos os percursos e poderei dizer que em janeiro somos o concelho do país com mais quilómetros homologados num só território, num só concelho. Vamos ficar com cerca de 200 quilómetros homologados. Portanto, era fundamental que essa medida abrisse e nós pudéssemos avançar com a homologação dos percursos. Era prioritário neste caso. Os trilhos são todos de pequena ou média dificuldade. Não temos nenhum trilho com grandes oscilações em termos de elevação terrínea, etc. Portanto, todas as pessoas podem praticar os percursos do Terras de Cavaleiros e do Geoparque Mundial da Unesco. Relativamente à sua extensão, eles rondam a média dos, diria que, 7 ou 8 quilómetros. Além disso, o Geoparque Terras de Cavaleiros tem também investido para se afirmar como um destino geoturístico de excelência no seu todo, pois proporciona vivências científicas, educativas e culturais que ficam na memória. O Geoparque Terras de Cavaleiros é isto mesmo. É uma beleza paisagística fantástica. É pessoas simpáticas que sabem receber uma gastronomia única. Culturalmente, temos imensas manifestações culturais, desde os caretos de Pudência à ceifa, à malha. Uma série de atividades que permanecem, tradições que mantemos vivas. E é isto. Portanto, é quase impossível dizer porquê que têm que vir a Terras de Cavaleiros do Geoparque Mundial da Unesco. Têm mesmo é que vir e descobrir por si. Legenda Adriana Zanotto